Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão. É um prazer tá te recebendo aqui. Se é tua primeira vez aqui, me ajuda, tá? Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque toda vez que tu me ajuda a fazer esse canal crescer, ele fica mais forte. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você, tá? E um detalhe, se você quiser informação do SSA da UPE, o local é aqui, tá? O canal é aqui, beleza? E assim, falando do SSA, atendendo a vários pedidos, eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho pra você que vai fazer o SSA 1. Você que é primeiro-anista, você que tá cursando o primeiro ano do ensino médio, a primeira série do ensino médio, tá? Você que vai fazer o SSA 1 da UPE, pra você conseguir fazer sua programação de estudo, a primeira coisa que você tem que dar conta é dos assuntos que vão cair na prova do SSA 1 de biologia, tá? Lembrem que você que vai fazer o SSA 1, na parte de biologia, vocês tem que estudar origem da vida, beleza? Todas aquelas teorias de origem da vida, bioquímica, toda aquela parte bioquímica, tanto a parte inorgânica, água e sais minerais, quanto a parte orgânica, glicídio, lipídio, aminoácido, proteína, enzima, vitamina e ácidos nucleicos, tá? E falando dos ácidos nucleicos, tem que dar conta do dogma central, replicação, transcrição e tradução, tá? Lembrem da replicação de DNA, da transcrição de RNA e da tradução de proteínas. E um detalhe, entre, entre, não pode esquecer, tá? O RNA e a proteína, ou seja, antes de chegar na tradução da proteína, tem que estudar também a maturação do RNA, beleza? Essa é a parte bioquímica toda. Depois a gente tem a parte de citologia, você tem que estudar todos os conceitos básicos das células, tudo de membrana plasmática, tudo do citoplasma e tudo do núcleo. Lembrando que quando você estuda núcleo, você vai estudar cromossomo, aí você dá uma olhada em todas as partes do cromossomo e lembrem de estudar o ciclo celular, tá? Lembrem de estudar o ciclo celular, a intérfase da célula ou interfase da célula e as divisões celulares, que arranca o cabelo de muita gente, tá? A mitose e a meiose. Tem que saber mitose e meiose pro danado do SSA1. Depois dessa parte aí de mitose e meiose, você emenda logo com gametogênese, tá? Tem que estudar a gametogênese, a formação do espermatozoide, que é a espermatogênese, e a formação do óvulo, que é a ovogênese, tá? Não esquecendo da parte de bioenergética, não pode esquecer da parte bioenergética ou metabolismo energético, que geralmente a galera chia muito, mas aí vai ter que estudar respiração aeróbia, vai ter que estudar fermentações, fotossíntese, quimiosíntese, toda essa parte bioenergética pode cair na prova do SSA1, beleza? Lembrando também das reproduções. Você vai ter que estudar reprodução assexuada e reprodução sexuada. Tem que entender esses tipos de reprodução. Pra depois você dar conta da parte de embriologia, que também tá na parte do SSA1, tá? Então quando você trabalha com embriologia, tem que estudar tipos de zigoto, segmentações, mórula, blástula, gástrola, neurula e organogênese. Beleza? Lembrando que dentro da embriologia, na organogênese, você estuda os folhetos embrionários e lembrem dos anexos embrionários, tá? Todo ano tem uma questãozinha de embriologia na prova do SSA1. E por último, pra fechar o assunto do primeiro ano, tem que dar conta da parte de histologia animal, ou seja, os tecidos animais, que é aquela parte dos tecidos epiteliais, os tecidos conjuntivos, os tecidos musculares e o tecido nervoso. Beleza? Isso aí é tudo que vocês têm que dar conta pro SSA1 na parte de biologia. Beleza? Lembrando que as outras matérias vocês conseguem no edital do site da própria UPE. Beleza? Mas eu vou botar uma arte aí. Bota aí. Pronto. Tá vendo essa arte aí? Essa arte mostra todos os assuntos que eu acabei de falar. Tranquilo? Beleza? Então esse vídeo aqui, ó, tira a arte. Esse vídeo aqui foi feito pra te ajudar e pra acelerar a tua programação de estudo pro SSA1 na parte de biologia. Beleza? Ei, não esquece não, tá? Se inscreve aqui no canal que eu vou te ajudar muito. Beijo no coração, tá? Valeu!